Há um bom tempo eu estou querendo trazer um vídeo sobre a casa monstro para poder explicar para vocês uma coisa bem importante sobre esse universo do filme, ele não tem nada que nós podemos parar para observar e criar teorias, as coisas que tinham um potencial bem grande para abrir as portas para as teorias foram respondidas no final, esse é um filme de terror e mistério, então as possibilidades eram enormes para criar várias teorias se não fosse tudo respondido até o final, nós passamos o filme inteiro querendo saber o que aconteceu para a casa ser possuída e como essa posição aconteceu, mas eles responderam essas coisas que fariam a gente quebrar a cabeça para responder, então não sobra muita coisa para falar sobre esse filme, A não ser aquela grande teoria do Domus Mactabilis e eu vou explicar certinho para vocês o que é isso, Domus Mactabilis é a casa monstro que na verdade é a Constância, ela era conhecida como a Constância Gigantesca e era usada como uma atração de circo por conta da sua obesidade mórbida, Ela sofria muito bullying do pessoal que iria lá só para assistir ela, principalmente pelas crianças que jogavam tomates e ficavam zoando ela porque ela era obesa, mas quando Epaminondas foi no circo para assistir o show dela, ele se apaixonou por ela assim que olhou para ela pela primeira vez, era um bobo todo apaixonado no meio de um monte de gente que estava ali só para zoar ela, O Epaminondas ajudou ela a fugir desse circo e ela ficou muito feliz com isso, então um tempo depois eles se casaram e o Epaminondas mostrou para Constância um terreno onde ele planejava construir a sua futura casa, Um dia eles estavam de boas construindo a casa e um monte de crianças invadiram o terreno deles, essas crianças começaram a jogar um monte de pedras, ovos e outras coisas na casa, E isso deixou a Constância muito enfurecida, a Constância começou a gritar e o Epaminondas foi ver o que tinha acontecido, então ele percebe que eram aquelas crianças que estavam jogando coisas na casa e aquilo estava deixando a Constância muito brava, A Constância disse que eles estavam atacando a sua casa e o Epaminondas até que tentou acalmar ela, mas ela pegou o machado para atacar eles sem pensar duas vezes, Mas quando o Epaminondas pega o machado dela, ela acaba se desequilibrando e caindo no buraco da casa e o cimento caiu por cima dela, com isso ela acabou sendo enterrada pelo cimento, Depois que ela morreu, o Epaminondas terminou de construir a casa, mas o espírito da Constância ficou preso na casa, O Epaminondas foi um grande responsável na hora da Constância possuir a casa, porque ele deixou o corpo dela no buraco onde ela caiu e fez um túmulo ali mesmo, sem dar um funeral digno para ela, Ele também construiu a casa com o formato de um rosto e isso ajudou ela na hora de possuir a casa, Durante o filme, quando os protagonistas vão lá na lanchonete fazer algumas perguntas para o cabeça, O cabeça acaba falando algumas coisas interessantes que também são bem relevantes fora do universo do filme, na vida real, Ele fala que ele já ouviu falar sobre estruturas feitas pelo homem que ficam possuídas por almas humanas, O espírito se funde entre a madeira e os tijolos, criando uma rara forma de monstro chamado Dominus Magdabilis, Por isso que eu comecei falando da teoria do Domus Magdabilis, Para quem não conhece, essa é uma teoria barra fato sobre o filme, Porque esse Domus Magdabilis é a possível origem do filme que foi feito pelo Steven Spielberg, Domus Magdabilis é na verdade um documentário que mostrava investigações dentro de casas que eram assombradas, E nesse documentário tinha uma casa que chamava Casa Monstro, E foi daí que eles tiveram a ideia do filme da Casa Monstro, Se eu não me engano, quem entrava nessa casa poderia até não sair dela, da Domus Magdabilis, Eu estava dando uma olhada a mais pela internet, Para ver se encontrava mais alguma coisa interessante sobre a Domus Magdabilis, E eu vi algo bem interessante no site do IMDB, Que descrevia o documentário Domus Magdabilis como um programa para promover o lançamento da Casa Monstro, E se você for parar para ver direito, isso realmente faz muito sentido, Porque a Casa Monstro foi lançada alguns meses depois do documentário estrear na televisão, Então eu acredito que isso foi uma jogada de marketing, Para fazer as pessoas ficarem mais engajadas na hora de assistirem o filme, Porque provavelmente eles já tinham tudo pronto, Mas eles queriam chamar a atenção para um filme desse gênero, Que não fazia muito sucesso, Porque era uma casa monstro em animação, Ainda mais mais antigamente, que as animações não eram tudo isso, Era meio difícil, Então eu acredito que eles usaram esse marketing, Criaram esse programa do Domus Magdabilis, E criaram a história por trás da Casa Monstro na realidade, Então por isso eu acho que faz muito sentido, Esse documentário ter sido feito apenas para promover o filme, Porque as pessoas provavelmente iriam se lembrar, Do que aconteceu na Casa Monstro, E iriam associar com essa casa da animação, Porque foi muito perto o lançamento entre um e outro, Então não é tão fácil de fazer uma animação desse jeito, Ainda mais por captura de movimentos, Que foi o jeito que o filme foi feito, Então nós podemos deduzir, Que esse Domus Magdabilis, Foi feito apenas para promover o filme da Casa Monstro, E eu acho que foi uma jogada muito boa, Porque deu certo, 140 milhões de dólares não é pouca coisa, Ainda mais em dólares, Deixe aí nos comentários, Para mim saber então a sua opinião, Que isso é bem importante, Você acredita que o Domus Magdabilis, Foi apenas uma criação, Para poder chamar a atenção, Para a Casa Monstro, Que não tinha tanta relevância assim, Porque era uma história nova, Que estava surgindo agora, Ou não? Deixe a sua opinião aí nos comentários, Que isso é bem importante para mim, E aí Legenda Adriana Zanotto